Boa noite pescadores e pescadores de todo o nosso imenso Brasil. Estamos aqui na posada Rei das Pereibas para mostrar para vocês como é que já estamos após a reforma que fizemos. Já quase tudo pronto. Faltando só os pequenos arremates para a temporada de 2024 que para mim vai ser uma das melhores que já tivemos. Então estamos aí com quase tudo já organizado. Provavelmente até o final dessa semana já vamos estar preparados para recebê-los. É nóis, muito obrigado.